O coronel que dá uma linha, ele tem uma linha, eu vi um lance teu, que teve um dia que você tava puto, que você falou, não, agora eu vou falar tudo que eu fiz e tal, trazendo informação bacana, você estuda, você se dedica pra trazer o melhor pro seu público, eu vi, eu vi, e aí eu falei, pô, o coronel dessa aí, ele magoa, né? O cara falou um monte de... Eu não vou nem trazer o assunto, porque é um assunto tão figadal pras pessoas, você pega no fígado, entendeu? É um dilema a respeito de gorduras. Perfeito. Tipos de gorduras que a gente ingere e que faz mal, entre gorduras, animais e vegetais, tal. Fiz a minha aposta com a maior naturalidade, uma pessoa me mandou uma pergunta na caixinha, respondi, minha resposta é baseada numa pós-graduação que eu terminei em 2023, tô começando outra agora, eu fiz pós, 21, 22, 23, estudei com os melhores nutricionistas do país, os caras que mais estudam atualmente. Não sou nutricionista, mas eu sei o que tô falando. E respondi a pergunta com a maior naturalidade. Fui pra minha, pro meu trabalho religioso lá, que eu ajudo três ou quatro vezes na semana, voltei, fui dar uma olhada, nossa, espancamento público. É, assim, ofensas, assim, das mais baixas possíveis. Aí, cara, aquilo já me pegou, já me magoou, eu catei o celular, eu tava de pijama, pijama tudo perrado, aquele pijama velhinho, gostoso de dormir, sabe? É que é o melhor. Falei, cara, eu não vou nem tirar. Pijama, já tava com cara de chateado, liguei o celular, fiz um vídeo de oito minutos e explicamos, gente, eu tenho quase 500 mil seguidores. Quem me chama, Ed, você acredita? Eu atendo todo mundo pra... Eu acredito, eu acredito. Porra, me toma tempo, me toma paciência. É pesado. Eu trato as pessoas com carinho. Já teve cara que veio falar comigo por questões de depressão, que eu tive uma experiência dessa no passado. Eu fiquei uma hora trocando ideia com o cara. Uma hora. Um. Você tá entendendo? Dando um apoio pro cara. É, lógico, o cara. É um apoio psicológico. É psicológico mesmo. E aí, de repente, eu virei esse monte de coisa que vocês estão xingando. E aí eu comecei a fundamentar. Ó, por exemplo, quando você tá com colesterol alterado, o médico fala o quê pra você? Pra você diminuir o churrasco, pra tirar a linguiça do feijão. É isso aí. Você tá entendendo? Exatamente. E comecei sem entrar no assunto, porque realmente parece Lula e Bolsonaro. Isso. O povo é incapaz de pensar. É isso aí. É polarizado. É isso aí. E, no fim, olha só. De um dia pro outro, o vídeo que deu origem ao problema, eu não tirei. Falei, não vou tirar. Vou manter lá. Vou manter. De um dia pro outro, tinha 350 comentários a menos. Porque a galera viu a minha resposta, o meu posicionamento. Falei, não vou tirar. Você pode acreditar em quem você quiser. Você tá se baseando na informação de um cara que estudou 30 anos atrás. Eu tô falando de estudos recentes. Beleza? E outra. A ciência muda. Pode ser que amanhã mude? Pode. Pode. O último recado da ciência é esse. Você tá entendendo? E a galera mudou de posicionamento e esse vídeo, eu acho que teve mais de 400 mil visualizações. Um vídeo de 8 minutos. Pô, é muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. Se fosse um curtinho, né?